VHS Podcast. Gilões, heróis e sarambulho. Usavam uma coisa parecida. Não era. Parecida não. Era o... Cenas do jogo. Do jogo. É verdade. Eu tinha isso aqui anotado. Nós já vamos falar nisso. Não, Playground. Playground. Perigo iminente. Não é? Perigo iminente. Exatamente. Estávamos nós em 1982. É um dos mais incontornáveis filmes de ficção científica. Estreado em 1992... 80. 80, 80. Peço desculpa. Pela mão de Ridley Scott, que tinha acabado de vir de um sucesso chamado Alien. Não sei se conhecem. Este filme adapta o livro de Philip K. Dick, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, onde se lançam questões filosóficas como o uso da inteligência artificial ou o que é ser humano. Polarizador de opiniões desde a sua estreia, que não conquistou críticos e público de imediato, e ganhador de controvérsia ao longo dos anos, seja pelas suas nuances interpretativas, como pelas dezenas de versões que já conheceu. Em 1993, Blade Runner foi selecionado pelo United States Film Registry, pela Biblioteca do Congresso, para ser preservado, por ser culturalmente, historicamente ou esteticamente significante. Falta o nosso serviço de curadores do VHS para colocar Blade Runner, uma vez mais, em discussão pública, e para isso temos cá o nosso caríssimo convidado, com grande honra, João David Nunes. Olá novamente. Como está? Olá, está tudo bem por aí? Aqui está ótimo. Para quem não ouviu o podcast anterior relativo ao Laranja Mecânica, João David Nunes, é uma espécie de voz de Deus portuguesa que nós temos por cá, não é? É verdade, é um pouco isso. Já me tinham chamado várias coisas, não é? Agora a voz de Deus ainda não. Em português, nós vamos ali às opções do menu e está ali a seguir a polaco, está lá em português e é a voz de Deus, João David Nunes. Ainda em relação ao trabalho que tens como locutor e o facto de estares tão associado aos trailers e à promoção dos filmes em português, por acaso uma coisa que eu acho que nós nos debatemos na língua portuguesa é o facto de que aquilo que é dito em inglês é mais fixe, não é? Tem mais pinta. E não é fácil encontrar locutores portugueses que consigam imprimir alguma pinta, alguma densidade aos trailers que é o que é procurado. E o João consegue isso lindamente. Bom, bom, muito obrigado, mas quer dizer, é muito difícil muitas vezes, não é? Nós tentarmos fazer em português numa simples tradução direta, não é? Apesar de tudo, as coisas querem dizer o que dizem, não é? E muitas vezes a palavra em português é, em geral, muito maior. E portanto, algumas vezes nós temos enorme dificuldade em poder fazer as coisas exatamente como gostaríamos, mas pronto, temos que nos adaptar. E aí é que é a dificuldade. Isso aqui é eu aqui a fazer barulho com uns papéis, porque estava aqui a ver se encontrava um exemplo concreto, mas por acaso não. Tinha aqui um spot que tinha gravado há pouco tempo, para ver se por acaso neste isso acontecia. Não acontece muito e portanto não vale a pena. Qual fã do Blade Runner és tu, João? És muito fã? És um fã médio? Não, não, eu sou muito fã desde o princípio do Blade Runner. Mesmo quando o filme não teve aquele sucesso tremendo, não é? Mesmo logo desde aí? Sim, eu sou fã do Blade Runner e sou fã do Ridley Scott. E pronto, já agora, como eu tenho sempre este lado da música que me preocupo, e também sou muito fã da música, dos Vangelis, não é? Do Blade Runner. É dos Vangelis, não é? Não estou dizendo muito esparado. É do Vangelis. Do Vangelis. Do Vangelis. Vangelis Papatanássio. Era como... Exatamente. Ele é grego, não é? Não é grego. É grego, de origem. Exatamente. E fez parte de um grupo que vocês nunca ouviram falar, mas que talvez tenham ouvido falar do cantor do grupo, que era um tipo muito gordo, com uma voz... Demis russos. Exatamente. Estás a ver que já ouviu falar. Vês, vês, vês. E havia um grupo que se chamava Aphrodite's Child, do qual eles os dois faziam parte, e que de resto se desfez, porque o Vangelis passou a fazer as coisas extraordinárias que fez em música e a título, digamos, a solo, ou com outras entidades. E o Demis russos iniciou, esse sim, uma carreira a solo, que deu no que deu, mas foi, sem dúvida, em termos de populares. A última imagem que eu tenho dele, do Demis russos, vivo, eu sou da Figueira da Foz, e foi precisamente nas festas do São João, na Figueira da Foz. Ele foi lá dar um concerto, e a Figueira da Foz é muito ventosa, mas um tempo estava especialmente mau naquela altura, em que estava a chover, e vento, estava um tempo complicadíssimo, e estava ele sozinho em palco, e as pessoas estavam todas abrigadas, a mais de 100 metros dele, então, não sei se vocês conseguem imaginar, o palco, só o Demis russos, depois vazio, a atuar para o Mato. E o Fosso, agora é os Fossos, não é? Exatamente, e as pessoas, muito à distância a ouvirem, e ele a debater-se com o vento, que quase que o deitava abaixo, no meio do palco. Mas ele era um lutador, e ele foi até ao fim, deu o concerto até ao fim, e o Pá. Deu tudo. E o Pá é que eu tenho o Demis russos? Era um grande profissional, ele, sem dúvida. É verdade, sim. Já viram? De Blade Runner para Demis russos, assim, num ápice. Sabem que uma das coisas que eu gosto imenso de dizer, nestas ocasiões, é que isto está tudo ligado. É verdade. E portanto, nós podemos começar no Demis russos, e acabar no Blade Runner, mas a contrária também é verdadeira. Eu vou voltar ao Blade Runner, vocês estavam aqui, de alguma forma, a elogiar a banda sonora. Mas, elogiar, não é? Sim, claro que sim. Estava a elogiar a banda sonora. Eu lembro-me de ser gaiato, e ir às lojas da Valentim Carvalho, quando eles vendiam CDs de música. Lembram-se dos CDs de música? O que é que era? Lembram-se dos discos de vinil. Sim. Já não, por acaso não tenho nenhum, mas lembro-me. Nem tanto. Eu tenho alguns do meu pai, vejam lá bem. Claro, é natural. Olha lá, eu tenho idade quase para ser teu avô, pá. Claro que eu também tenho muitos discos de vinil, não é? O Deckard, a personagem do Harrison Ford, ele é um Blade Runner, que é uma espécie de detetive mercenário que caça replicants. O que é que são os replicants? São androides de sexta geração, com inteligência artificial. Criado já por outra geração de androides. Neste caso, apanhamos o Deckard já numa fase em que ele se retirou deste tipo de trabalho. Mas é chamado à Esquadra da Polícia para um último trabalho, que é dar caça a quatro replicants nexos que estão em fuga. Os replicants quem são? São o Rutger Hauer, o Brian James, a Daryl Hanna e a Joanna Cassidy. E eles estão em fuga porque eles têm apenas quatro anos de esperança de vida, de vida, mas eles querem mais. O líder dos replicants é o Roy Batty, interpretado pelo Rutger Hauer. Um dos seus mais emblemáticos papéis. Sem dúvida, o Ula. E ele tenta chegar até ao seu criador, que é o Dr. Tyrell, que é um gênio que criou a Tyrell Corporation e o Replicants. E ele tenta chegar ao criador, chegar até a Deus, até o Deus dele, para perguntar porquê, porquê é que não lhe dá mais vida, que ele apenas queria viver, viver mais, e não ter um prazo de validade. No fundo, é estender a garantia. Exatamente. Mas esse passo, ele já o tinha dado. O Tyrell já tinha dado esse passo e criou um modelo de Replicant que não se sabe que ele próprio é um Replicant, que é a Rachel. O Deckard... Não é autoconsciente, não é? Não tem essa... Sim. O Deckard entrevista a Rachel e percebe o que ela é, mas isso não o impede de se apaixonar por aquilo que ele foi habituado a caçar e a matar. Mas há aqui uma outra questão que é, o Deckard tem um segredo que, sem nunca ser revelado, o Deckard apresenta fortes indícios de também ele ser um Replicant. Mas calma, Paulo. Calma lá. Sim, sim. Deixa-me só dizer mais. Sim. Há aqui a questão do sonho do Unicórnio que aparece na versão Director's Cut, mas não na versão teatral. A cena do origami do Gaff, que é um agente da polícia que vigia o Deckard para perceber se ele está a cumprir o trabalho dele. E o próprio Ridley Scott, em entrevista, já admitiu que o Deckard é um Replicant, mas mais tarde já voltou atrás e desmentiu o que já tinha dito. Também eu vi um vídeo no YouTube onde um tipo entrevistou os dois argumentistas do filme. O Hamilton Puncher e o David Peebles. Exatamente. Esta ideia do protagonista ser também ele um Replicant não está presente no livro original do Philip K. Dick e na verdade surgiu de um mal-entendido entre os dois argumentistas. um deles escreveu o texto em que o Deckard pergunta à Replicant que agora não me lembro do nome dela a Rachel qual é que é o prazo de validade dela e um deles o colega argumentista entendeu a coisa ao contrário entendeu como estando a pergunta a ser dirigida ao Deckard e assim por acidente nasceu a ideia de incorporar pistas no filme em relação a esta teoria. Mas isso é de facto uma questão interessante e acho que tem sido um tema é um dos temas que faz com que este filme ao fim de 30 anos continua a estar tão vívido no imaginário das pessoas é essa questão mas o filme tem mais eu acho que o filme tem muito mais do que isso tem ali muitas questões filosóficas para além dessa que é um pescar de olhos à audiência agora tu interpretas isto como quiseres mas acho que o filme é um debate sobre a inteligência artificial e sobre esta questão o que é que que valor é que nós temos como seres humanos estava deliciado a ouvi-los porque realmente eu não sou um especialista na história do cinema sou um espectador de há muitos anos e vou acompanhando com algum interesse mas não de maneira nenhuma com essa profundidade ainda assim ainda assim o que eu posso dizer é que não nos podemos esquecer que o Ridley Scott começou por ser um realizador de publicidade o que ele fazia era filmes publicitários é verdade portanto ele sabe muito bem fazer as coisas para vender não é e de certeza que essa dúvida que ele achou que seria interessante que se posesse para o espectador de ver se o Harrison Ford era por acaso o Decker não é era por acaso um replicant ou não era extremamente motivadora para manter ali um certo suspense naquilo tudo e portanto ele aproveitou o facto e deixou-o andar ao ponto que aprendi agora que ele próprio a certa altura disse que sim e depois já disse que não eu não sabia que isso tinha acontecido porque eu acho que quando ele disse que sim foi um deslize aquilo foi numa entrevista foi precisamente para aquele documentário que eu já tinha falado há pouco e o entrevistador pergunta ele diz eu deixei ali uma pista com um unicórnio e o entrevistador faz uma pergunta do género então mas o que é que isso significa e o Ridley Scott sorri ele sorri e diz assim é que o Decker é um replicant e ele tem um sorriso na cara eu acho que ele foi entalado ele foi entalado ali naquele momento certo mas ele acaba por admitir nessa entrevista e que sim ele depois fica ali um tempo parado e ele depois acaba por admitir que sim pois é isso mas a questão é a questão é o Ridley Scott a personalidade que ele tem e os anos que ele já tem visto ele era gajo para dizer que não respondia simplesmente eu acho que ele que disse isso exatamente para manter ainda a dúvida a chama a sede a chama a sede exatamente e por outro lado eu também acho que para mim o que mais me fica no Blade Runner é a decadência é a ideia e essa pintura é uma pintura absoluta daquilo são quadros sucessivos com São Francisco e para quem conhece São Francisco vista assim é realmente irreconhecível e é e é ver até que ponto é que as coisas que nos parecem que são realmente um progresso podem ser na verdade algo que nos está a levar completamente para trás e estamos a começar a atravessar uma época em que isso é bom que seja pensado porque hoje em dia nós sei lá por exemplo muito recentemente há este fenómeno do jogo dos Pokémon não é? Sim Pokémon Go e da realidade virtual na prática da realidade virtual tem que ver também com um desenvolvimento da tecnologia a capacidades que muitas vezes nem sequer se suspeita que podem ser postas em prática e no entanto há milhões de pessoas que vão atrás disto que é uma moda porque é muito interessante etc claro que já há as teorias da conspiração de dizerem que com isso tudo aquilo foi tudo financiado pela CIA ou foi financiado pela como é que chama pelos homens do Estado Islâmico para se poder andar atrás das pessoas enquanto a malta está distraída enquanto são distraídos e fazem não sei o que tem graça estar a dizer isso porque há um episódio do South Park precisamente sobre os Pokémon mas o episódio já tem 10 anos em que eles dizem que precisamente os Pokémon eram uma técnica dos japoneses invadirem o mundo ocidental parodiaram cada coisa dessa maneira mas é nisso é que as séries e os filmes são interessantes é de anteciparem às vezes sem nós estarmos a dar por isso que situações que mais tarde se vão reproduzir quase da mesma maneira com que foram feitas não sei quantos anos atrás é verdade há um filme eu acho que nós temos que ver o futuro agora mas segundo o South Park o catalisador disto tudo foi o complexo que os orientais têm em relação ao tamanho do seu pênis era isto no episódio era isto finalmente eu não sei se o Ridley Scott pensou nisso a fazer o Blade Runner pois também não mas ainda assim pronto a verdade é que o que me resulta essencialmente daquilo é um filme muito bem feito com técnicas curiosamente são técnicas publicitárias em montes de sequências do filme se nota essa influência sim a própria publicidade subliminar à Coca-Cola não é? exatamente tudo aquilo tem muita linguagem publicitária e tendo essa linguagem curiosamente acaba por ser um filme que retrata a decadência e não aquilo que normalmente a publicidade retrata que é o sucesso as coisas glamourosas tudo o que é bom etc aliás essa descrição é fantástica no sentido em que sim o Ridley Scott ele é um visualista e sim ele foi escolhido precisamente por essa ser a mais-valia dele esse seu olho comercial mas isso foi precisamente um dos motivos de discórdia que levou também a vários conflitos durante a rodagem precisamente entre o Harrison Ford e o Ridley Scott sim eu faço ideia do que é que deve ter sido a relação entre eles dois o Harrison Ford queixava-se ainda hoje ele fala sobre isso que foi uma rodagem muito complexa e que ele detestou porque ele sentia-se completamente abandonado e desprezado pelo realizador no sentido em que ele não tinha indicação nenhuma de como interpretar a sua personagem e de desenvolvimento da sua personagem e contrapondo ouvindo o que o Ridley Scott tem a dizer sobre isso ele diz eu reconheci o talento do Harrison Ford e achava que ele tinha autonomia suficiente para desenvolver essa personagem sozinha porque ele era um ator sólido e eu contratei precisamente por isso para eu ter mais tempo para me dedicar ao aspecto visual e não ao desenvolvimento das personagens exatamente eu se fosse realizador teria dito a mesma coisa porque é essa a escola do Ridley Scott não é? nós vemos o Gladiador e aquilo é o Russell Crowe à vontade não é? não há ali muita direção tanto no Alien como no Thelma e Louise mas no Thelma e Louise claramente também fez a locução das promoções desse filme ou não? destes todos destes todos eu fiz do Blade Runner também? sim do Blade Runner eu tenho a ideia que o aliás do Blade Runner eu no outro dia ia andar no carro não é? onde a gente ouve rádio sim e então ouvi na rádio comercial o Nuno Marco de repente a passar isso era isso que eu ia falar é verdade eu ouvi isso também há muito tempo eu quando ouvi aquilo assim ainda pá como é que aquilo era feito na época achei aquilo muito velho e com falta de qualidade técnica e não sei o quê mas pronto era o que era eu vou roubar eu vou roubar ao Markle e à caderneta de Cromes agora o Spot e vou colocá-lo aqui que é para para quem nos ouvir também ouvir novamente isto é uma preciosidade completa com uma das mais lendárias vozes anunciadoras de filmes que temos cá em Portugal e que eu e o Pedro Ribeiro já tivemos a honra de ter como nosso diretor nesta casa de resto foi o primeiro diretor de programas desta casa João David Nunes é verdade senhoras e senhores João David Nunes anunciando num anúncio televisivo que passava a toda hora na RTP em 1983 a estreia em Portugal de Blade Runner Perigo Eminente Los Angeles 2019 a missão iluminar seis perigosos humanoides Harrison Ford é Blade Runner o único homem capaz de o fazer Blade Runner Perigo Eminente a exibição em Lisboa é ou não é ouro mítico é ouro Blade Perigo Runner Eminente claro que sim eu se o fizesse agora fazia acho eu melhor não tenho dúvidas não tenho dúvidas mas não está mal porque aquilo é muito reflexo da época não aquilo era assim pronto era era uma época as coisas têm as suas épocas e portanto não vale a pena lembras-te quando o filme estreou cá em Portugal não me lembro do ano mas foi no princípio dos anos 80 sim sim mas se foste ver ao cinema sim sim fui ver ao cinema claro fui aliás umas duas ou três vezes ver o filme e não mas e não te sentiste desiludido da primeira vez que o viste depois de teres lido o Guião não ficaste eu não li o Guião eu não tinha lido o Guião eu tinha lido o Guião para a promoção eu tinha lido a promoção de modo que não tive nenhuma desilusão e gostei logo do filme gostei mesmo mas a questão é mesmo essa vocês há pouco estavam a dizer que o Ridley Scott era um realizador muito comercial ok não discordam não era isso que eu estava a dizer eu estava a dizer que ele era da escola da publicidade sim 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 ele trabalha muito bem o aspecto visual mas eu consigo perceber porque é que as pessoas foram a engano com este filme na altura porque o filme é de facto o trailer era muito comercial e as pessoas pensavam que iam ver um filme de ação futurista no segmento do SES Star Wars um filme que são científico sim sim no espaço com coisas futuristas carros que voam e depois não levam com uma ensaio dela filosófica é verdade mas isso foi o que eu gostei sim 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 o que eu gostei foi disso ser uma surpresa negativa e percebe-se porque é que o filme foi apaixonando o público ao longo dos anos e não é não é um filme para todos os públicos não é para todos os públicos no sentido nem para todas as idades nem para todas as sensibilidades como é lógico eu primeiro escrevi o filme eu era muito novo novo demais para compreender aquilo que estava a ver foi como eu mas isso foi o que eu gostei no filme e foi o facto de poderem sair digamos que da máquina industrial americana de fazer filmes filmes como aquele que era um filme que curiosamente poderia ter sido feito na Europa e estas coisas todas são feitas de presente futuro e do passado sem o passado não se percebe depois uma série de coisas como é que nós chegamos como é que chegamos aqui exatamente e não podem ser perdidas como lágrimas à chuva não é Paulo queres falar desse discurso que eu sei que tu és fã eu e não só não é eu acho que é a parte é o culminar é aquele climax não é de que até um android apercebe-se do valor do valor da vida não é mesmo que não seja a dele é porque ele nós acompanhamos toda a sua luta para ter mais vida e no momento em que ele se apercebe que vai morrer ele valoriza a vida do outro de qualquer vida a vida de uma pomba a vida a vida do seu inimigo que está ali à sua frente que ele podia ter deixado o Deca cair do edifício mas não agarra-o e puxa-o mas já viste este filme é especial até nesse aspecto o climax é um gajo um monólogo de um gajo à chuva não é? sim é incrível com os calções de lycra com os calções de lycra eu fico com a sensação que o Philip K. Dick era muito obcecado pela inteligência artificial porque ele também tem aquele os romances dele andam todos muito à volta desta questão ele escreveu aquele que deu depois origem ao iRobot por exemplo e agora não sei se estou em erro não sei se ele tem qualquer coisa a ver com o AI do Spielberg não não sei acho que não ele tem é com Minority Reward isso é que ele tem o Investor é um filme muito marginalizado baseado num conto dele que é muito muito marginalizado estás a falar no conto ou no filme mas o problema é que o filme teve um tratamento demasiado blockbuster não é? sim sim é verdade mas mesmo assim não deixa de ser um a questão é que não teve cabeças de cartaz que o chamassem público para ver o que não digas isso caramba o Gary Sinise não é propriamente um ah e o Impostor eu estava a pensar no Paycheck o Paycheck acho que também é do gajo não é? não isso eu não sei mas tem elementos que fazem lembrar de ser o Gary Sinise era o gajo que fazia aí do CSI não era? sim sim é bom dizer isto às pessoas sim sim é verdade há um filme que se chama Impostor que é baseado numa obra do filme K. Dick e que eu acho que estes elementos estão todos lá só como tal como o Daniel estava a dizer o tratamento foi um tratamento blockbuster empacotado mas eu acho que nós conseguimos para além desse empacotão que nos é dado ver ver as linhas e os traços da mensagem do Filipe K. Dick que está por trás de toda aquela trama olha eu confirmo o filme Paycheck em português Pago para Esquecer que é realizado pelo John Woo exatamente tem o Ben Affleck e por aí fora no elenco é baseado num conto do Filipe K. Dick há uma data deles sim sim os trabalhos dele davam muito para a ficção científica sim há uma data deles mas o Minority Report é um filme que muitas vezes não é suficientemente considerado e eu acho que é um é um grande filme é um grande filme são histórias que obrigam de alguma forma a subverter as noções que nós temos da nossa realidade e dessas coisas todas sim e isso agora empregaste uma palavra que é extremamente importante nesta história toda da comunicação e do cinema em particular também que é a capacidade de subverter muitas das ideias feitas são os isses sobre todas as coisas não é? são os isses da vida não é? sim eu julgo que houve aqui vários elementos que ajudaram à criação deste mundo distópico Sid Mead que era um visualista futurista ele fez o design de produção deste mundo que evoluiu de forma desordenada onde metade da humanidade emigrou para colónias no exterior do planeta temos aqui também o ator Edward James Almos que faz a personagem de Gaff que fala o street speak ou o street slang que é uma mistura de húngaro espanhol chinês japonês e a embrulhar tudo isto a fabulosa banda sonora do Vangelis que lhe dá um ar sombrio e melódico em simultâneo a rodagem foi bastante problemática Ridley teve bastantes problemas com os sindicatos americanos teve de abdicar da sua equipa inglesa com a qual estava habituado a trabalhar e usar técnicos americanos só que os métodos de trabalho eram bastante distintos e as longas horas de rodagem que causaram vários conflitos e atritos entre o realizador e a equipa técnica tenho aqui uma questão sobre o Blade Runner tenho aqui uma questão que tem sido discutida na internet que é se o Blade Runner se passa ou não no mesmo universo do Alien e aparentemente sim é verdade nos extras do Prometheus o mais recente filme do Ridley Scott aliás não é o mais recente mas é um dos mais recentes há uma opção lá algures no DVD que é o diário de Peter Wayland onde ele refere que os replicants foram feitos pela Tyrell Corporation os replicants neste caso serão os androides do universo Alien outra pequena referência são uma série de monitores no Alien e no Blade Runner que mostram exatamente a mesma informação ou seja como se fizessem parte do mesmo software e que se calhar fazia porque era o gajo que fazia os grafismos num lado e no outro mas a questão é que isso foi por um facilitismo que isso chegou a acontecer pois exato para poupar esforços de um filme para o outro vamos usar os mesmos grafismos que é mais fácil mas deixa os fãs usarem isso como referência está bem o filme o filme custou 28 milhões e fez apenas 32 milhões de dólares nos Estados Unidos o filme padeceu do facto de ter estreado muito próximo do ET que na altura monopolizou completamente pois foi foi legal o ET papou tudo seria bom perceber melhor porque eu ainda não percebi bem esta história deste até porque me interessa a mim pessoalmente porque não vi esta história do director's cut tem só aquelas diferenças que tu disseste há bocado tem algumas coisas tem algumas coisas de fundo que mexem um bocadinho na história eles regravaram algumas cenas coisas muito pontuais não sei se sabem disso não, não sabia o filme é completamente diferente coisas digitais pequenas o que fizeram foi a morte da da replicante interpretada pela Joanna Cassidy aquela que vai a correr não é? a chuva a que tinha a cobra sim, aquela que tinha uma gabardine transparente é o que eu me lembro melhor que passava muito tarde ela quando ia a correr e entrava partia vários vidros até que caía era, notava-se que era uma dupla com uma peruca com um tom de cabelo e um penteado completamente diferente e então o que eles fizeram foi voltaram a buscar a mesma atriz e filmaram-na e ela ainda estava fresca com o mesmo penteado opa, a cara tinha Botox e foi recalcitada pronto e recortaram basicamente a cara e o cabelo e sobreporam ao rosto da dupla na cena basicamente foi isso que foi feito mas isso isso não altera isso por si só não altera a história nem o filme vamos ver é um detalhe agora se nós virmos o filme teatral a versão teatral que eu tenho-vos a dizer que é a que eu prefiro e é a que eu mais gosto o Ridley Scott que me desculpe mas eu detesto o director's cut dele para mim alterou significativamente o filme o filme não me afeta tanto mas confesso que a música aquela música do Evangelis do filme teatral não estando presente naquele momento em que eu me habituei a ver isto pode ser uma questão de hábito de ver o filme choca-me bastante o filme terminado da maneira como termina mas talvez fosse essa a intenção do realizador chocar com um fim tão aberto aberto demais para que nós interpretássemos como nós quiséssemos aquele filme eu gostava aqui de lembrar que entre as milhentas coisas de merchandising que terão sido feitas à volta há uma que eu acho que merece alguma relevância que foi o videojogo lançado em 1997 é uma aventura gráfica onde controlamos outro detetive encarregue da missão de apanhar um grupo de Red Replicants um outro Blade Runner que não o deck exatamente optou-se por uma história diferente passada no mesmo universo uma coisa que hoje em dia é comum mas na altura não era tão comum quanto isso contudo há personagens que regressam bem como os respectivos atores para lhes dar a voz Sean Young e o James Hong são dois exemplos e o Brian James também ok sim sim houve uma série deles o jogo foi muito bem recebido presumo que o Harrison Ford não 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 pois claro não o cachê dele era um bocadinho mais elevado o jogo foi muito bem recebido e recebeu mais vendeu mais de um milhão de unidades portanto parabéns ao jogo Blade Runner deixa-me só dizer-te aqui uma outra coisa Salgo Erro pouco tempo após a estreia do filme em 82 houve uma versão baseada uma versão do filme para videojogo para a Spectrum muito muito manhosa com Mrs. Evangelis tinha lá umas coisinhas a pescar se calhar mais uma vez agradecer ao João Paulo por ter João Paulo não João David Nunes ao João e ao Paulo posso dizer assim sim por terem feito companhia ou só o Daniel sim exatamente nós todos somos uma pessoa só não é? estamos aqui unidos na volta somos o Replicant é isso com a inteligência com a informação que cada um de nós tinha no cérebro junta num só para criar uma espécie de super Replicant com um cheio de conhecimento cinematográfico que nós demonstramos aqui não é? três pessoas apaixonadas eu fiquei silencioso porque fiquei espantado o vosso conhecimento resta saber se foi muito espantado positivamente ou negativamente é uma boa forma de elogiar positivamente foi um prazer espero podermos nos encontrar outra vez novamente para falar noutro grande filme e com isto me despeço obrigado amiguinhos e até à próxima um abraço a todos até à próxima um abraço obrigado